Olha, hoje nós estamos recebendo aqui na TV Ouro Minas o senhor Aparecido de Almeida. Ele é trabalhador da área de mecânica agrícola, porém, por motivos de saúde, ele não está conseguindo mais trabalhar e ele precisa retornar para a sua cidade, lá em Minas Gerais. A gente vai entender um pouquinho mais da história dele, vai conversar com ele agora, mas para começar, eu já começo adiantando para você, telespectador, que o objetivo da nossa conversa aqui é conseguir uma passagem de ônibus para que ele possa retornar para a sua cidade. Assistência social, a gente sabe, tem uma lei que só permite que a assistência social do município leve até dentro do estado, ou seja, o município de Matupá poderia levar ele somente até Cuiabá, de Cuiabá até Buriti, que é a cidade dele, aí já ia complicar a situação do seu aparecido. É isso, né, seu aparecido. O senhor me relatou que o senhor trabalha na área de mecânica agrícola e que está passando por sérios problemas de saúde. Eu queria que o senhor relatasse aí para o pessoal de casa. É isso aí, eu trabalhei muitos anos de mecânica agrícola, aí dois anos atrás me deu quatro AVC, eu melhorei, graças a Deus, bastante. E daí eu vim para me trabalhar e trabalhei quatro dias e me deu problema de hérnia de disco. E eu sou diabético e pressão alta. E aí me complicou tudo, agora não estou conseguindo nem caminhar direito e não tem aonde socorrer, aonde pegar para eu poder ir embora. E para mim está muito difícil aqui. Qual que é a cidade e o seu destino? Buriti, Minas Gerais. Tá certo, a gente vê nas imagens aí que você acompanha, todos os exames que o senhor aparecido de Almeida apresentou aqui para a gente, constatando ali os AVCs, constatando também todo esse problema dele de diabetes, de pressão alta, as hérnias de disco também. E o telefone para contato da TV Uruminas você já sabe, já conhece, que é o 99600-1550, está aparecendo inclusive na tela do seu televisor. E temos também o telefone do seu aparecido, que é o 9961-9901. 66 também, né? 669961-9901. Seu aparecido, o nosso objetivo então é conseguir valor aí financeiro para conseguir uma passagem para o senhor. Isso, eu quero muito ir embora, porque daí lá eu faço o tratamento lá, né, que eu tenho, os conhecidos tem onde morar, tem tudo, né, e tem daí os médicos lá, uma policlínica perto lá, daí eu vou fazendo o tratamento lá, né. Senhor aparecido, o senhor me relatou que o senhor inclusive está num hotel aqui da cidade, e que nesse momento o senhor não tem dinheiro nem para pagar a diária do hotel, e nem para alimentação. É isso, eu não tenho dinheiro para mim pagar o hotel, e fiquei três dias sem comer essa semana passada, e eu vim para eu ficar um dia ou dois no hotel, daí arrumar um recurso e me mandar embora. Mas nisso já tem seis dias que eu estou lá, e estou sem pagar, e não tenho de onde tirar para eu me pagar. Isso que foi o fator fundamental que levou o senhor a procurar a nossa equipe. Isso, é, vim procurar porque eu não tinha, já corri atrás de bastante lugar e não consegui daí, me falaram, porque você não vai na TV, me pede com o pessoal, são gente boa, e tem muitos, os pessoal de Mato e Passos são muito solidários e vão te ajudar. Tá certo, tá aí ó, essa é a história do senhor aparecido, Conversei bastante com ele aqui em off, antes da gente começar, antes da gente dar início a essa gravação. Muitos se perguntam às vezes, né, ah, mas tem bastante trabalho na área dele principalmente, mas como o senhor disse, o senhor veio para trabalhar, não imaginava que o senhor ia se deparar com esse problema de saúde. Exatamente, eu vim trabalhar porque eu melhorei bem, graças a Deus, dos quatro AVC, só fiquei cego da vista do lado direito, mas aí dava pra mim ir trabalhar, né, mas daí o serviço é pesado e eu não sabia que eu tinha isso, e aí agora tacou a serra de disco. Forçou, né? Que forçou e aí agora eu não consigo nem caminhar direito, pra mim andar um quarteirão demora uma hora. O senhor está hospedado no Hotel São Paulo, se alguém quiser ir lá conversar com o senhor também, pode procurar lá. Isso, pode procurar, eu estou no quarto 15 no Hotel São Paulo. Tá certo, tá aí ó, a gente lança então essa campanha em prol do seu aparecido de Almeida, vamos conseguir essa passagem pra ele. A CIDADE NO BRASIL